o o o o o o o Rápido, frioço. Não, não é bom. O cara trocou. Deu melhor ainda. Sua M7 dinâmica. Tá muito frio aqui, muito frio. Olha, 12 graus. 12 graus em São Paulo. Cê é doido. Vamos lá. Vai ter que ser de nome mesmo, né? Nem vi. Esse nome mesmo? Não, desculpa. Falei que era M7 e eu sou M6. Não. Eu confundi com a Zaira. Zaira que eu sou M7. Salt Hero. Magnata, temos um Master E. Cinder, que é muito dano. Nika também. Se ela souber acertar a lança. Eu tenho um controle de grupo. Eu sou uma nana. Quem que é o Ruggi do Amanhecer? Ah, é o Cardus, né? Que eu tenho que trocar. O Cardus? Acho que é o Cardus. Vai, meu filho. Vai, 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 vai. Ele não trocou comigo. Ah, não. Foi o outro, né, gente? Foi o outro ou foi nessa? Da Jazz? Ah, era o outro. Que é a guitarra. Confundi. Esse é o Pantheon. Ele tem mais que ter quatro. Eu acho que dá bom. Dá bom, dá bom. Dá bom, dá bom. Nós temos um... Quarteto. Temos um quarteto jogando lá. A Rik. Kale. Chaco. Acho que é Hakan falando. Hakan. 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 Grava fale sobrana. Aqui somos todos individuais. Não entramos em grupo. Vamos ver. Será que vai dar bom? Será que vai dar bom? Será que vai dar ruim? Lá vai ter bastante dano de AP. Vai depender do chaco aí. Do chaco. Mas a maioria lá ó. Com ou sem o chaco. Vai ser dano de AP. Tem muito dano de AP. Eu vou abridar primeiro o W. E eu vou fazer primeiro. O Cetro de Cristal. Que é uma linha ali doido. Bem. Já subiu um Du lá em cima. Eu não vou ficar solo ali. Deixe a Sindra. Lá no mid. Gosto muito de jogar com o Nami. Onde ele vai, gente? Onde ele vai, gente? Onde ele vai, gente? Ele vê o TP mesmo. Quem será que é ele? Quem será que é ele que a Nami fala? O mar esconde as criaturas excitadoras e ele. Olha lá. Ele quem? Eu acho que nem ele. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Espero que não traça o meu mouse. Meu mouse tá travando. Não fiz só o mouse. Alguém. Não sei que tá. Não para lá não. Tá ruim. Vai Master. Não é assim. Não é assim. Não é começo não, Mastery. Meu Deus, cara. Vem formar. Deixa eu roubar uma alma aqui. O cara insiste em ficar dando dano ali. Fala sério. Tá bom. Tá. Tá bom. Tá. Olha lá, né, seu contrato de grupo Fiat. . . Nossa... Opa! Já replicou já o Tano. É muito legal, né? Já replicou. Já replicou já o Tano. Se suga de um, se suga do outro. Vamos lá. Aê. Não deu, tá longe. Ó, tá bastante gente reclamando de lag. Eu acho que é o seu servidor, eu tô falando que é o meu mouse. A Nida tá aqui questionando a respeito do lag, de lag. É, o mouse ele tá calçando. Tá fazendo a outra. Cagada. Ele tá matando, mas tá morrendo. Não é o certo, né? O certo é você matar e não morrer. Será que já dá pra comprar? Não. Mais um pouquinho. Tá gravando mesmo. O pessoal aqui tá reclamando. E falando pra servidor. Mas por que que ele insiste, gente? Não tô entendendo. Tá ganhando. Não tô entendendo. Onde você? Cozinha o botinha já? pode fazer essa botinha aqui. É engraçado que Cassiopeia não pode fazer bota, né? Cassiopeia não pode fazer bota, porque é óbvio que ela não anda no chão, claro. Mas a Mami também não deveria fazer bota porque ela não tem pé. Eles inverteram. Vamos dar o chaco pra cá. Tá fazendo a P? Tá fazendo a P? Tá fazendo a P? Tá fazendo a P? Mami também, Temos a P? Tá fazendo a P? Mami também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mentira, eu toquei nele. Vou fechar essa botinha e fazer rabadão agora. Opa, isso faz. Vocês podem ver que eu nem estou usando a bolinha direito. Vamos lá. 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 Vamos ver a pontuação, porque esse game está tão roubado que eu vou te falar. Bom, é o máximo que os outros... Felizmente deixou o solo ali pela hora. Deixa eu copiar e mostrar aí. Minha pontuação ficou ali. Está terrível, gente. Quem aponta nesse mapa? Olha, se fosse ver bem, eu que teria que ter ganhado. Porque olha, eu ajudei mais do que a Cyndra matou. Está vendo? Se você somar a minha assistência com o meu abate, eu joguei muito mais que ela. Porque olha, ela matou 15 e ajudou 6. Eu ajudei 18 e... Matei 7. Morri uma, ela morreu duas. Se fosse somar pela assistência, eu joguei melhor que ela. Mas, ah... Yacht... 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 Sei lá como fala isso. Não vou por esse lado, né? Não sei o que ele... Como que é feita a avaliação para você ganhar nota S. Eu acredito que é... Que a quantidade de vezes que você toca na torre, o objetivo do jogo, essas coisas. Mas beleza. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, um beijo e até a próxima.